E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco em xadriche. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um dos maiores escândalos do ano de 1929, a inacreditável partida entre eles, Miguelito Neidorf de Brancas contra Glicksburg, uma partida que realmente chocou o mundo da época. Como vocês viram nessa thumb, teria Miguel Neidorf mais do que 4 mil de rating? Tu mesmo vai ter essa resposta. Bota aí nos comentários que eu vou querer ver logo no final dessa análise, porque o que acontece aqui é de outro planeta. Inclusive, muitos espectadores oculares desse torneio dizem que no final dessa partida, o Neidorf levantou do tabuleiro, entrou numa nave espacial e saiu voando pelo universo. um completo alienígena. Eu aviso, prepara o teu coração, prepara a pipoca e vamos à luta e a maravilha que o xadrez sempre será agora. Rafael, o que tá fazendo? Gente, tô preparando para dar uma estudadinha agora, tô impressionado. Olha esse livro do Alecini, antigo. Observe o estado que tá, gente, eu tô impressionado. Tá todo, todo virado um papiro. É impressionante como são as coisas. Por quê? Eu tô com essa camisa da Insider há 3 anos e olha aqui, ela tá em estado de nova. É uma camisa com uma durabilidade inacreditável. Inclusive, eu acho que a Insider vai ter que começar a fazer livros de xadrez, né? Porque eu vou ter que comprar outro. Olha o estado que tá isso daqui. E se tu também quer adquirir as lindas roupas da Insider com uma excelente durabilidade, isso dá uma economia de tempo e de dinheiro também, é só clicar no link que tá aqui na descrição e colocando o cupom. Tias 12, tu vai garantir 12% de desconto. Agora, vou preparar pra ir lá comprar outro livro. Óbvia vida! Então, pessoal, aqui estamos nós. E de brancas está Miguelito Neidorf contra Glicksberg. E o Neidorf começa essa partida com ele mesmo. Quem? É o quatrino favorito de Bob e tá lá. Vai enfrentar uma francesinha, como vocês sabem. Na francesa existem várias possibilidades aqui. A variante Tarras de cavalo D2. A variante do avanço, a variante das trocas, mas não. O Neidorf joga a variante clássica, desenvolvendo o cavalo pra C3. Nesse momento, Glicksberg tomou em E4, retomou e cavalo D7. Como a ideia de desenvolver por aqui e se trocar, esse cavalo já vem pro centro. O Neidorf segue botando as peças em jogo. Vão desenvolvendo, bispo em D3 e nessa posição, bispo E7, Roque protege o rei e B6. E muito cuidado, porque aqui o Neidorf já começa a ir pra cima. Ele joga o lance cavalo E5. Observem que esse lance fica de olho na casa de C6. Trocar aqui também não é grandes coisas, né? Porque você tá movimentando duas vezes a peça ali na abertura. E vai ter que tirar o cavalo de F6, que é um excelente defensor de H7 do futuro. Roque que as pretas estão preparando. Então, o Glicksberg jogou um lance super natural, que é a bispo B7, olha lá. Desenvolveu, pressionou o centro e segurou C6. E nessa posição, o Neidorf. Tomou em F6. Agora, aqui, observem que o Glicksberg tomou de peão. A gente consegue entender o porquê dessa decisão. Porque, se ele tomar de cavalo, ele leva bispo B5. E o rei tá todo mal. Tem que perder o Roque, tem que jogar um lance como o rei F8. Abrindo mão da proteção do rei. E, se tomar de bispo, como é que esse cavalo vai pro jogo depois? Fica todo trancado. Então, aqui, ele tomou essa decisão. De tomar de peão. Iniciando, agora, o completo espetáculo dessa partida. Porque Miguelito Neidorf manda aqui um lance super pra cima. Uma verdadeira bomba. Ele jogou o cavalo como F7, sacrificando uma peça. Mas, a ideia não é nada clara. Porque o meio jogo vai virar um completo caos, como vocês vão ver. Depois da retomada, ele mandou dama H5, foi pra cima. Rei G8. E, nessa posição, no meio da tempestade. Já com uma peça a menos. Ele joga a torre E1. E, a ideia tá gritando. Ele quer pressionar o peão de E6. Em algumas linhas, também, ele pode passar essa torre pra G3. Aqui, o Glicksberg segurou. O peão de E6 com o cavalo F8. Um lance bem lógico. E, nesse momento, o Neidorf jogou um lance que, realmente, choca o planeta. O Stockfish diz que, nessa posição, o melhor lance pras brancas é jogar Bispo H6. Calma lá. Vamos entender isso daqui. Porque isso daqui é uma confusão. As brancas têm uma peça a menos. E o peixe diz que as pretas podem jogar o lance dama D5. Pressionando uma ideia de Marte aqui, querendo trocar as damas. Tem uma peça a mais. E, agora, a dama G4. E, depois de um lance como o cavalo G6, o peixe fala pra tomar em G6. Só que, as pretas têm esse recurso, olha lá, de forçar a troca das damas. E, aqui, jogar Bispo H5. Agora, observem bem. É, par de Bispo pros dois lados e par de Torres pros dois lados. Essa partida aqui que o peixe diz, isso aqui é o melhor pras brancas. Não. Isso não tá correto. Porque, Miguelito Neidorf escolhe outra coisa aqui, que é um escândalo completo. O Neidorf joga nessa posição. Um lance, realmente, além do seu tempo, ele joga o... Torre, tomar 6. Isso aqui é inacreditável. Ele dá uma torre por um peão. Sendo que já sacrificou uma peça antes. Agora, o Glicksberg jogou. Tomou essa torre aqui. Agora, Bispo C4. Pressionando. Começa a surgir alguns temas de Marte. O Rei tá exposto. Se cair esse cavalo. Então, dama D6 segurando. E, agora, Bispo H6. Trancando completamente o Rei das Pretas. É uma partida, realmente, inacreditável. E, nesse momento, foi jogado o lance Bispo em F8. Aqui, mais um momento importante. Porque o peixe, as máquinas, hoje em dia, dizem que o melhor lance é jogar B5. Tentando tirar o Bispo dessa diagonal, que crava o cavalo de E6. Mas, olha a linha que pode se criar agora. Se jogar Bispo B3. Torre D8. E, agora, quando tu joga a Torre Ião, pressionando o cavalo. Tem o recurso de Bispo D5. E o Stockfish diz. Que, nessa posição, o melhor pras brancas é empatar. Agora, eu vou dizer uma coisa. Nunca saberemos. Por quê? Se o Glicksburg tivesse jogado isso. Não teria Neidorf encontrado alguma coisa além do alcance? Isso é uma resposta que a gente nunca vai ter. É sempre uma dúvida. Por quê? Os computadores também utilizam os bancos de dados, né? As partidas que aconteceram além do cálculo bruto. Mas, será que o Neidorf não encontraria algo? Não visto aqui pelo Stockfish. E, agora, 4 mil de reit, né? Mas, nada disso aconteceu nessa partida. Por quê? Depois de Bispo H6, foi jogado Bispo F8. E, aqui, começa uma coisa escandalosa completamente. Porque o Neidorf joga o lance em Torre I. Agora, ameaçando tomar esse cavalo. E, observem que. Tu não consegue defender de torre. Porque, senão, tu entrega a torre em um lance. É um lance que eu poderia cogitar. Mas, ele jogou Bispo C8. Segurando aqui. E, olha o que vai acontecer agora. O Neidorf joga Dama E8. Infiltrando a Dama na oitava fileira. Cravando, agora, o Bispo de F8 também. E, pressionando. Com mais uma peça. Este cavalo centralizado em E6, que está cravado. Nessa posição, o Glicksberg jogou um lance muito. Muito malandro. Que é Bispo D7. Cheio de veneno. Observem que esse lance... Sacrifica a torre. Mas, o Neidorf não tomou essa torre. Rafael, e o que acontece se tomar, meu guri? Me esclarece isso. Se tomar essa torre, olha o que o Glicksberg tinha visto. Rei F7. E, agora, a tua Dama pode ter problemas aqui. E, sim. Uma peça ainda menos para as brancas. Aqui, tu tem que tomar em F8. Torre por. E, Dama E4. Observem que, nessa posição, tu tem ainda uma peça menos. Mas, tu vai conseguir pressionar o Rei, que ainda está exposto. Mas, é uma posição bem nebulosa. Pode dar qualquer coisa aqui. O Neidorf não jogou isso. Ele jogou um lance que é verdadeiramente de outro mundo. O Neidorf jogou nessa posição. O Torre toma E6. Exclama a mil. Um lance realmente brilhante. Por quê? Ele toma o cavalo e, ao mesmo tempo, sacrifica a Dama. Isso não está claro para mim, Rafael. Nem para mim. Isso aqui é um verdadeiro escândalo. Nessa posição, foi jogada a tomada, claro, dessa Dama. Ela sacrificou a Dama inteirinha. Agora, Rafael, e se tomar essa Torre, o que acontece? O problema é que eu tomo aqui e, agora, o teu Rei está trancado. Tu tem que sacrificar a Dama e levar mate. Acabaria, realmente, com chave de ouro a partida. Mas, nada disso aconteceu. Porque o Glicksberg não permitiu isso. Ele jogou aqui. Depois de Torre, toma E6. Tomando essa Dama em E8. E, aqui, é que entra o drama. Porque, como segue agora? Tu sacrificou, simplesmente, a Dama. Bom, nesse momento, o Naive tomou em E8. Observem que esse lance, ele toma a Torre em E8 com o cheque descoberto. O Rei está completamente trancado. E, agora, o Glicksberg cobriu aqui com o Bispo E6. O Naive tomou esse Bispeto e Dama por. E chegamos nessa posição caótica. Observem que as Brancas têm muito material a menos. É muito material. Já foi cedido. E, aqui, o negócio está daquele jeito. Porque, nessa posição, apesar de todo o material, o Naive joga ele mesmo. O que é, Ravel? Mates com tomates. Uma partida completamente inacreditável. E, sim, além do nosso tempo. E está no ar a precisão desta partida. Impressionante. Observem lá. O Naive fez aqui, nessa partida caótica, 90% de pressão. Está claríssimo. Jogou como uma verdadeira engine. Um brilhante. Que foi esse cavalo por F7 iniciando essa linha. Além da visão. Além do alcance. E, comenta aí embaixo. Teria, Naive, mais de 4 mil de rating? A resposta está claríssima. E, se tu gostou desse vídeo, não esquece. Dá aquele likezão aí embaixo. E, até os próximos vídeos. E, se elas não me lembram. E, se for final, a próxima. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. A CIDADE NO BRASIL